Juruáia é conhecida como a terra da lingerie e anualmente realiza esta feira. Entre as novidades da 18ª edição, está a participação de empresas de outros segmentos, oferecendo mais oportunidades de negócios e parcerias aos visitantes, atacadistas e revendedores. Andradas foi representada no evento por membros da Asira e com os expositores Jussi, Lanei, Chica, Kissamã, Ariã, Criança e Companhia, Vinhos Macom, Vinhos Beloto, Doces Duas Irmãs, Bolachas Toque de Sabor, Forno Mineiro, Delícias da Cacá, Sabor de Boteco, Pão de Queijo Voz é Fina, Top Frutas e Torresmo Kissabor. De acordo com a presidente da Associação Comercial, essa parceria foi possível após contatos com representantes do evento e o retorno foi positivo. No ano passado, da nossa presidente da Associação Comercial, lá de Juruá, e a Tânia, que é uma parceira nossa, é uma companheira, porque nós também fazemos parte juntas da Federa Minas. Então a gente tem essa união e foi muito positivo para eles, porque a divulgação é muito importante. E nisto, esse ano, a gente está fazendo reuniões junto com as confecções e está sendo assim muito unido, as confecções se uniram. As confecções se uniram para fazer esse trabalho de divulgação. E a ideia de levar também outros setores para a feira foi da empresária Daniele. No stand, ela preparou uma exposição com todos os produtos fabricados aqui, que recebeu o nome de um pouquinho de andradas em Juruáia. A cidade foi bem representada e pôde ser conhecida por pessoas de diferentes regiões. Foi legal, foi legal porque assim, é um produto bem aceito, a qualidade dos produtos daqui é excelente e o pessoal gostou muito, a gente vendeu muito a parte de doce, bolacha, os vinhos, a gente fez degustação lá e foi muito legal. Vendeu bastante mesmo e o stand sempre estava lotado. E nós temos aqui a Dani da confecção Pasquini, que tem que ser parabenizada publicamente pelo trabalho que ela fez. Ela levou um pouquinho de andradas dentro de Juruáia. E isso, ela fez uma divulgação imensa dos nossos produtos dentro, não é só Juruáia, porque ali, como eu disse, recebeu visita de toda a região. Então ela divulgou ali os vinhos, os queijos, os doces, as bolachas, o artesanato. O trabalho que a Dani fez, ela foi muito feliz na ideia que ela teve e no trabalho que ela fez ali, que não foi um trabalho financeiro, foi um trabalho de divulgação de tudo que a Andradas produz. O pessoal da Arianda, da Xamã, já tinham ido ano passado e tinha sido boa feira. Aí eu queria ir muito, mas as minhas coisas, que são enxovais de bebê, não seriam o público-alvo. Aí eu comecei a pensar uma maneira de estar indo para lá participar da feira. Aí eu pensei, Andradas é tão rico de tantos ramos, né, na parte de vinhos, doces, bolachas. Eu falei assim, eu poderia estar levando um espaço só com o pessoal de Andradas. Aí eu parti para a procura de parceiros e consegui bastante gente que topou. E aí a gente foi para lá com 14 empresas. A Fê Linjú reuniu cerca de 70 expositores e lançou as tendências do mercado de lingerie. Conhecida em todo o país, é uma feira diferenciada com temáticas e desfiles diversos. A coleção deste ano foi inspirada nos quatro elementos da natureza. Acontece no centro de eventos que oferece aos expositores estrutura moderna e adequada para esse tipo de trabalho. É uma feira de estrutura muito grande, são 7 mil metros de área construída, todinha de blindex, com iluminação natural. É muito bonito. E ali é um público diferenciado do nosso, porque ela fica numa região onde ela recebe muitos visitantes de Belo Horizonte, de Contagem, Betim, Pará de Minas. É uma região que aqui em Andradas tem pouco acesso, né. Então foi assim para eles um ponto positivo, onde eles puderam divulgar. A intenção da CIR é fazer contatos com outras feiras de atacado e também podem surgir parcerias com o SEBRAE, que deve estimular ainda mais a divulgação do nome de Andradas. A gente tem outras feiras, como Jacutinga, Monte Ciel, mas são feiras de varejo, né, não sei se é tão interessante para eles assim. Mas a gente está com... esse ano também, todo esse trabalho que foi feito com as confecções foi custeado por elas. Agora, com o olhar do Juliano, que é o presidente do SEBRAE do sul de Minas, ele esteve presente esse ano, o ano passado, e esse ano, na hora que ele viu tudo que Andradas estava levando lá, ele também valorizou. E talvez o ano que vem a gente consiga o apoio do SEBRAE. E isso vai ser muito melhor, né, para todos. Porque daí teriam um custo patrocinado pelo SEBRAE e também a gente está fazendo outras parcerias com o SEBRAE de tentar visitações em outros setores produtivos de confecção, como Maringá, Cianorte. Eu acho que o retorno ainda maior está por vir, né, porque a propaganda do nome de cada empresa o está levando Andradas para fora daqui, de uma maneira que as pessoas conheçam tudo que aqui a gente tem para oferecer. As confecções também que a gente levou, que foi a Chica, a Lanê e a Jussi, eles tiveram uma boa propaganda. Bastante gente que não conhecia ficou sabendo das marcas. Então, eu acho que para o final do ano, agora para o restante do ano, é partir para outras feiras e estar divulgando cada vez mais os nossos produtos, né.